A identificação do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é complicada porque nós não temos marcadores neurobiológicos, portanto não é como um diagnóstico de diabetes ou de hipertensão arterial. A outra complicação é de que esse é um diagnóstico dimensional na população. É diferente, por exemplo, de gravidez, que ou se está ou não se está grávida. A desatenção e a hiperatividade são variáveis que se distribuem dimensionalmente na população com altura e que colocamos um ponto de corte arbitrário a partir do momento que isso causa prejuízo funcional no indivíduo. Então, como identificar? TDAH é caracterizado por um grau excessivo de desatenção, hiperatividade, impulsividade, que ocorre em vários ambientes da vida do portador e que causa prejuízo funcional para o portador. Como é complicado o diagnóstico, é fundamental que quem suspeite dele possa procurar ajuda de profissional de saúde mental que esteja habilitado e conheça bastante o diagnóstico.